Camila, essa pintura, essa arte aí, ficou perfeita e ainda não foi concluída, né, segundo o artista. Exatamente, ficou maravilhosa e ela no estilo realista, vou pedir pra gente mostrar mais de pertinho aqui. E o Fábio Gomes, que é o artista plástico, né, que é o pintor grafiteiro que fez essa imagem, eternizou o rosto da nossa eterna rainha da sofrência, diz que ainda faltam alguns detalhes. E olha só, Marcelo, eu tava perguntando pra ele agora há pouco em quanto tempo ele fez, porque é uma riqueza de detalhes incrível. Eu até pedi pra ele me mostrar a foto, né, que ele se baseia, ele escolhe a imagem, e é uma foto da Marília Mendonça, e é uma riqueza de detalhes que impressiona. E ele fez tudo isso, Marcelo, em um dia e meio apenas. Os detalhes que ele tava contando pra gente que ainda faltam são alguns reflexos no cabelo, né, com o cabelo um pouco mais claro, mas já dá pra gente fazer muitas fotos aqui, né, já dá pra gente perceber o quanto ele é talentoso. O Fábio, inclusive, tá aqui com a gente, e ele é um artista plástico, né, que ficou internacionalmente famoso com essa imagem aqui da camiseta dele, vou pedir pra ele mostrar, que foi compartilhado por uma atriz norte-americana, Viola Davis, né, que inclusive foi ganhadora do Oscar em 2017, foi compartilhado até pela mãe da Beyoncé, imagina só, e aí ele tomou o mundo, ganhou o mundo, né, Fábio? E aí ele tá com a agenda lotada pra fazer esse tipo de pintura aqui até no ano que vem. Essa pintura, ele não ganhou nada por isso, você que quis fazer depois de muitos fãs te procurarem, né? Bom dia pra você. Bom dia a todos, meu nome é Fábio Gomes, então, eu já tava com o plano de fazer esse trabalho, mas em outro projeto, que eu vou reunir mais quatro artistas, e assim, a pedido dos meus seguidores, e eles toda hora mandando mensagem pra mim, fazendo essa homenagem mais rápida possível, aí eu consegui amar um tempinho, e, tipo assim, eu até dispensei um serviço pra mim fazer ela, que realmente ela merece uma perca muito grande, e assim, eu tô feliz pelo resultado, entendeu? Eu quero alcançar o máximo do realismo aí pra pessoa lembrar ela, e assim, até no risco, as pessoas estavam vindo, reconhecendo, teve um até que chorou na hora, viu, se emocionou, entendeu? No comecinho ainda, quando nem tava com cor. No comecinho, ela tava só arriscada ainda, e já tava, o pessoal já tava reconhecendo ela, já. Agora, Fábio, você tava me contando também que esse muro aqui, você escolheu, você solicitou pra moradora, e ela também ficou emocionada ao saber que teria aqui estampado no muro de casa o rosto de Maria Mendonça, né? Pois é, a moradora era super fã da Maria Mendonça, e assim, como eu consegui arrumar um tempinho, aí eu fui em busca de uma parede pra mim fazer essa imagem. Aí eu, como essa rua é bem estratégica, bem movimentada, e eu pedi pro morador, e na hora aceitou, até se emocionou também, porque ela sente muito a falta dela, porque é uma fã mesmo, assim, da Maria Mendonça também. Agora, Fábio, você tem uma história aqui, né, na pintura, porque Marcelo, ele é autodidata, ele era servente de pedreiro, né, desenha desde a infância, gosta muito de desenhos, e aí ele se interessou pelo grafite e começou a fazer sozinho, sem a ajuda de ninguém. Hoje, inclusive, você disse que é muito mais aprimorado, mas você me falou uma coisa que eu acho incrível, que a pessoa já nasceu com dom e ela vai aprimorando ao longo da vida. Como é que foi isso? Como é que foi aprender sozinho a fazer esse tipo de grafite, nesse estilo realista, né, porque é idêntico à foto? Então, assim, eu, desde criança, eu gosto de desenhar, entendeu? A gente nasce com talento, mas com a prática a gente vai sempre aperfeiçoando. E, assim, eu sempre tento buscar essa perfeição, entendeu? Esse estilo realismo. E cada vez mais que nós vamos trabalhando, a gente vai aperfeiçoando, entendeu? E é isso aí, eu tô ainda começando ainda, tem muito que aprender ainda, mas melhorei já muito, entendeu? Pelo início da minha carreira e hoje já dá pra ver uma diferença enorme. Agora, Marcelo, o próximo trabalho que o Fábio tava me contando que ele vai realizar é o rosto de Iris Rezende, né, que é o nosso político que a gente perdeu essa semana, infelizmente, né, depois de um tratamento longo aí das complicações do AVC. E é um trabalho que ele também vai realizar, vai achar um tempinho aí na agenda e vai fazer também de graça escolhendo algum muro aqui de trindade. Te agradeço muito pela sua participação, parabéns pelo trabalho e pelo talento. Volto com você, Marcelo.